Fala pessoal, nesta segunda-feira é o último jogo que fecha a 16ª rodada do Brasileirão entre Grêmio e São Paulo no Estádio Morumbi. Será o jogo de número 92 na história destes clubes, o São Paulo brigando para não cair e o Grêmio brigando pelo título brasileiro. E curioso que no ano passado eles jogaram também no Estádio Morumbi e empataram em 1x1. O Ramiro fez um belo gol nesta ocasião para o time tricolor, que também estava focado na Copa do Brasil. E a última vez que o Grêmio venceu o São Paulo no Estádio Morumbi também foi com o Renato Portaluppi. Pelo Brasileirão de 2013, gol de Eduardo Vargas, o Grêmio venceu por 1x0.